Quem é o CFO nessa era da transformação digital? Esse CFO que é o dono do cofre? Essa visão do CFO que é dono do cofre, ela está mudando ao longo dos anos. Hoje, o CFO tem que ser muito mais um parceiro da organização. Ele tem que estar lado a lado com as unidades de negócio que geram valor para a empresa. Ele tem que estar junto do CIO, junto do CEO, procurando achar projetos de transformação digital que efetivamente possam trazer valor para a empresa, para o órgão para o qual ele trabalha. O CFO hoje tem que usar os seus conhecimentos de finanças para não mais travar, mas sim impulsionar os grandes projetos estratégicos que vão gerar valor para a sua organização. Como é o CFO, diante de tantas tecnologias novas, inteligência artificial, analíticas e cloud? Como é lidar com isso, sendo um homem de finanças, sendo a sua orientação voltada a finanças? O CFO entrou em uma daquelas profissões hoje, em um daqueles cargos que precisa se reinventar. E essa reinvenção se dá por meio do conhecimento das tecnologias que estão chegando. O CFO tem que adquirir a habilidade de perceber essas novas tendências, para onde essas novas tecnologias estão caminhando, para que ele possa extrair delas uma maneira de alavancar os projetos da sua organização que precisam lançar mão dessas tecnologias para gerar receita ou diminuir custos, e com isso gerando valor para a sua empresa. O CFO é sempre conhecido como o cara que diz não. É isso? Hoje acredito que o CFO tem que dizer mais sim do que não. Porque ao identificar melhor, ao andar lado a lado com o CIO, o CEO, ele consegue perceber quais são as unidades de negócio que geram valor para a empresa. E ao participar mais, de forma mais estratégica, ele consegue identificar com mais propriedade quais são os projetos que geram mais valor, e acredito que com isso o processo de dizer sim vai ficando menor do que o de dizer não.